Música Foi realizado ontem no Centro de Convenções de Pirapora o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Participaram do evento mais de 150 profissionais, entre eles assistentes, pedagogos e psicólogos. Veja na matéria. Cerca de 150 pessoas estão participando do Fórum dos Trabalhadores do SUAS. Eu estou com Cristiane Ramos, que também trabalha no SUAS. Cristiane, o que está acontecendo aqui hoje? Bom, hoje foi apresentado um diagnóstico dos trabalhadores do SUAS no município de Pirapora. Qual é o perfil desse trabalhador, qual é a sua qualificação, sexo, idade, local onde mora, para que a gestora, a secretária da Família e Políticas Sociais, possa traçar um plano de qualificação para esses trabalhadores. Isso é de suma importância para a melhoria do atendimento às famílias de Pirapora, que são os nossos assistidos. Jacirana Siqueira é diretora do CREAS e assistente social. E vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse dia de hoje, né Jacirana? Então, esse evento aqui é de suma importância para nós, trabalhadores do SUAS, como funcionária pública concursada, efetiva na Prefeitura de Pirapora, como um momento ímpar, um momento onde a gente pode estar traçando metas, conhecendo quem são esses trabalhadores, que tanto cuidam das pessoas, daquelas pessoas que têm necessidade de um cuidado especial, mas que nós também precisamos nos conhecer, para que a gente possa, a partir desse momento aqui, contribuir com uma qualificação profissional melhor para esses funcionários, para que a gente possa entender qual é a nossa atribuição de fato e possibilitar aí um melhor atendimento para quem de direito, que é o usuário. Carla, o que foi decidido aqui nas reuniões? Foi decidido formar esse fórum para que ele seja um espaço permanente de discussão e de diálogo entre os servidores da Secretaria Municipal da Família. E qual é a importância desses acontecimentos? É provocar o avanço, a melhoria nos serviços ofertados e maior motivação dos servidores que atendem o público da área da assistência social em Pirapora. Esse é o primeiro fórum que a gente formaliza em Pirapora e esse fórum, esses interlocutores, é que muitos vão contribuir para a melhoria tanto da parte administrativa, quanto também dos serviços para aqueles que precisam na área de assistência social.